Cerca de 40% da população adulta brasileira está endividada de acordo com o SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Bom, o índice de inadimplência nos seis primeiros meses desse ano ficou 4,60%, o pior resultado semestral dos últimos três anos. E o que ajudou nesse índice foi a quantidade de dívidas com as contas de luz e de água. Bom, saber lidar com o dinheiro é indispensável para evitar que o seu nome vá para a lista de inadimplentes. E isso pode começar bem cedo, talvez mais cedo do que você imagine, ainda na escola. Um projeto aqui da UPF está preparando professores para trabalhar com educação financeira com os alunos lá em sala de aula. Não está fácil para ninguém. A frase define o momento da economia brasileira, onde mais do que nunca é importante economizar para não ficar pendurado. Mas o difícil mesmo é aprender a segurar o dinheiro. Um projeto da UPF quer ensinar isso, preparando professores para falar sobre planejamento financeiro e a importância de economizar desde cedo. Nesse primeiro momento nós estamos fazendo hoje a formação de professores, uma capacitação de professores para a implementação do projeto de educação financeira nessa escola. Num segundo momento, numa outra oficina, estaríamos, portanto, capacitando os alunos também no exercício dessa oficina de educação financeira. Com a ideia de que esses alunos estarão se inserindo no mercado de trabalho e, portanto, é importante que eles aprendam desde cedo a organizar a sua vida financeira. Tudo gera em função disso, né? A questão social, a financeira é imprescindível para a vida dos nossos alunos saberem lidar com a situação financeira deles, para depois levarem para o serviço, para a vida deles, enfim. E aí